Música Infeliz e felizmente, hoje nós falaríamos da livraria cultura apenas do Shopping Rio Mar O que temos para hoje, Sanches e Bucineia Infelizmente, porque a cultura fechou, né? Era um espaço muito agradável Mas felizmente porque a jaqueira abriu e queriam não Nós já falamos aqui em fevereiro, ampliou, utilizou-se, na minha visão, muito melhor do espaço E com propostas melhores do que o que a cultura utilizava antes Justamente por fechar a livraria do centro Estão investindo muito mais na livraria do Shopping Rio Mar, que fica no Pina Já era uma livraria que tem teatro, que promove eventos e tal E agora se ampliou a definição da livraria cultura do Rio Mar Seria isso, uma livraria de eventos Lá se apresentam peças teatrais, se promovem oficinas Se promovem encontros, principalmente para o público jovem Veja encontros de fãs de jogos, de tabuleiro Otakos e entre outros setores dessa área Há palestras, lançamentos de livros Ocorrem também nesse espaço Coisa que é uma característica, né? Praça, assim, uma característica da cultura Que isso você vê em todos os lugares Eu quando fui na livraria cultura da Avenida Polista Foi algo que, ai meu Deus, estou realmente na cultura Aquele carpete que você pode sentar Ficar ali agradavelmente lendo seu livrinho ali por horas Aqui no Rio Mar, por exemplo, além do carpete Nós temos uns esqueletozinhos Dinossauro, as letras formando livraria cultura Assim, caindo Torna um ambiente bonito Um ambiente com design legal Que é a marca daquela loja Mais aconchegante A estadia ali naquele ambiente Naqueles momentos de leitura De encontros, de evento Não sei se é uma impressão devido ao processo de crise Que eu não percebia muito antes Talvez porque eu visitasse muito mais a livraria do centro Do que a do Rio Mar É que logo na entrada Há vários livros com preço muito, muito acessível Livros de edições mais clássicos Mais populares Algumas adaptações Que são vendidas a 10, 11 reais Como a instituição aqui do Razão e Sensibilidade Que nós trabalhamos São livros que tem a capa mole Não tem a edição feita Que é só o texto em si Porém tem um tamanho de letra legal Folhas amareladas Eu acho que foi sendo um reflexo disso E por mais que eles tenham um acervo Um catálogo legal Eles promovem bastante Logo na parte de baixo Assim, inicial As edições econômicas E que talvez seja um grande incentivo Para esse processo de crise Seja uma fonte de renda interessante Mais imediata O catálogo e um acervo maior Se comparado a Saraiva Tanto o digital Quanto o físico Lembra que a cultura tem o Cobo Que é o e-ride deles Eu já falei aqui que eu prefiro o Coquinduzinho O Coquinduzinho é o melhor de todos Mas em relação ao live da Saraiva É um pouco melhor Coisa que tem salvado um pouquinho Eles têm investido mais nesse setor De e-bugs também Você tem acesso a catálogos alíquos Que você pode comprar também Através da loja digital A cultura tem essa promoção de eventos De estar ali De aproveitar o espaço De encontrar os amigos Por essa ideia sempre do carpete De você sentar Você conversar Você estar ali junto E tornar esse ambiente De leitura Como uma brinquedoteca Como um lugar de brincar Livros como brinquedos Como um lugar para real diversão Não é um ambiente para estudo Geralmente quando eu falo de livraria Bibliotecas Eu falo de lugares Eu me ensino para isso Não é para estudar Para você estar ali E levar o seu livrinho Ou ler o livrinho de lá Leva caderno e tal Aquele ambiente E você se sente Ai meu Deus Eu fui estudar Mas no caso Da livraria cultura Do shopping rumar Não é para isso Para você se divertir mesmo Você lê Mas para isso Para relaxar Para assistir apresentações Para encontrar pessoas Faltou mencionar aqui Alguma coisa Algo que você já viu legal Alguma apresentação interessante Algo que você costuma fazer Alguns outros pontos interessantes Que você acha que eu peguei E não falei Coloca aqui embaixo No comentário Nos vemos semana que vem Estamos saindo da biblioteca Que vem muito além Dos olhos de mim Valeu